Oi gang, eu sou o Johnny Armani, estamos aqui com o Mr. Fernando Ribeiro do Moonspel, aqui no Mr. Hockey hoje. Terceira vez em Belo Horizonte, como é a expectativa? As outras vezes o que te tem lembranças? Belo Horizonte é maravilhoso. Devo dizer que se calhar é a cidade do Brasil que mais influenciou o Moonspel, a nível musical. Exatamente porque muitas das bandas que nós escutámos na altura e que hoje em dia temos o prazer de conhecer pessoalmente, se originaram aqui, em BH, em Minas Gerais. Eu recordo bem ter vindo aqui a BH, penso que a primeira vez foi numa espécie de festival. Isso foi na estação, um lugar grande, um galpão bem grande. Sim, sim, com bandas góticas. Provável, provável. Nós viemos a primeira vez no Brasil em 98, mas foi só a São Paulo. Depois demorámos um pouco até vir aqui a BH. Tive que crescer um pouco. Tivemos também um concerto ótimo na Autêntica, aqui há uns anos, promocionando o álbum em 1685. E hoje para mim é incrível, porque finalmente eu também formei um selo discográfico, a Alma Mater Records. Estou trabalhando com o Troops of Doom e com o The Mist. E hoje vou ter, já tive a oportunidade de finalmente conhecer pessoalmente alguns dos meus ídolos, aqui da Lendas do Metal Brasileiro, e por isso estamos super contentes de estar aqui. A torneia está quase a acabar. Já começou no México, há um mês atrás. Foi uma torneia super intensa, uma aventura. Quantos shows na América do Sul? Foi um total de 28 shows. 28 shows na Europa parece ser assim mais fácil, porque pronto, as coisas estão mais ali no centro, mas aqui foi uma grande aventura, porque fomos ao México, fomos ao Peru, fomos à Colômbia, fomos à Argentina, sei lá, El Salvador, Costa Rica, e a torneia acaba no Brasil, onde fazemos seis shows no Brasil, vai acabar em São Paulo. Ah, maneiro. Diferença de públicos, Europa, Estados Unidos e Brasil? Sem dúvida que aqui o público... América do Sul em geral. América do Sul, sim. Mas sem dúvida que aqui o público, não desfazendo o público europeu, o público europeu está ficando muito mimado, ficando um pouco cínico até. Não, compreendo. Muito concerto, muito historial, concertos todos os dias, e parece que vir aqui refresca um pouco a mentalidade das bandas, porque aqui as pessoas se dão mais à música, se entregam de uma forma mais passional, mais emocional. Talvez, enquanto na Europa é bom, as pessoas estão mais recatadas, mais observando, talvez. E aqui há outra vibração, tem a ver com a história, tem a ver com a cultura, tem a ver com a maneira como as pessoas desfrutam do som e das oportunidades, mas eu gosto muito de tocar aqui. Acho que vale a pena todo o esforço, porque mesmo que de vez em quando a sala não esteja cheia, é como se estivesse, porque as pessoas estão tão intensamente no concerto e a reviver aquelas memórias, no caso do Mundo Spell, que aqui se sente essa ligação mais emocional às bandas, mais generosidade do público, sim. Correto. Sua carreira como escritor? Sim, é um hobby, não é? Eu gosto de escrever, mantém-me fora dos problemas. Dois livros? Três livros? Eu tenho alguns livros escritos, de poesia tenho três, que depois foram reeditados em antologia, nomeadamente aqui no Brasil, e durante a pandemia também um pouco para entreter a cabeça, não é? Meio tempo, escrevi um romance, que se chama Bairro Sem Saída, que saiu pela Suma de Letras, Penguin Random House, em Portugal, espero que um dia saia no Brasil também, e antes de vir em turné, acabei o meu segundo livro, que se chama Café Canimambo, Canimambo é uma palavra moçambicana para o obrigado, e o Café Canimambo, existem vários em Portugal, foi um sítio onde eu também passei algum tempo na minha adolescência, na praia, etc., portanto é uma história que se enrola lá, e vai sair agora, quando eu regressar dos Estados Unidos, no final de maio. O horror cover de Paralão do Sucesso, algo mais em música brasiliana que tu gostaria de gravar? Sim, eu... Sem ser metal? Sem ser metal, pronto. Eu gosto muito da versão do Sepultura, do Caos à Lama, do Chico Science, é maravilhosa, a versão está ótima, e acho que foi uma grande escolha do Sepultura, e o Andreas realmente é um conhecedor muito mais profundo da música brasileira. Eu, por acaso, brinquei em fazer a do... Mistérios da Meia-Noite. Pode crer. Não ficava... Não, é do... Zé Ramalho. Mas existe tanta coisa, sei lá, Rousseixas, deram-me um CD que eu tenho ali na minha sacola também para eu ouvir. Nós temos intenção de, quando o assunto nos aparecer, ou seja, como em 1755 apareceu, de fazer outro álbum em português, e aí sim, vamos pesquisar a fundo a música brasileira. Parece que há coisas muito dark, etc., que eu tenho que conhecer, mas não está fora dos planos, não. Maneiro. Obrigado, Goblin TV, com o Mr. Fernando Ribeiro, do Munchpel. Goblin TV. Aê! Aê!